E aí gente, tudo bem? Vídeo de Inkscape. Lembrando que esses vídeos visam te mostrar coisas legais que o Inkscape é capaz de fazer e são um aquecimento para o curso de desenho e ilustração com o Inkscape. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e ativa as notificações clicando no sininho, assim você fica sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Hoje vamos usar a caneta Bezer e a ferramenta de edição de nós para vetorizar essa silhueta que você está vendo aí. O link da imagem segue na descrição do vídeo. Eu quero muito agradecer a todos os que estão nos apoiando. Muito, mas muito obrigado mesmo. Se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhada na nossa proposta no Apoia-se e se achar legal, apoie a gente, beleza? E mais uma vez, obrigado a todos os apoios. O ato de usar a caneta Bezer da forma que vamos fazer é conhecido como vetorizar. A caneta Bezer pode ser usada de duas formas, clicando e arrastando para gerar curvas e só clicando para gerar segmentos de reta. Vamos usar a segunda forma. Cada clique dado com a caneta Bezer gera um ponto, um nó. Depois vamos editar alguns desses nós para transformar os segmentos de reta em curvas. Para isso, vamos usar a ferramenta de edição de nós. Eu marquei esses pontos para você visualizar melhor. Não existe muita regra aqui, mas no geral, quanto menos pontos, melhor. Então vamos criar 13 pontos para a casa, 8 para o corpo do pássaro, 9 para a perna esquerda e 6 para a perna direita. Parece muito trabalho, mas não é não. Então eu vou teclar B para selecionar a caneta Bezer, ajustar o zoom e clicar na parte debaixo da casa e começar, sempre clicando e nunca arrastando e tendo a mudança de direção da reta como referência. Como isso é bem repetitivo, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Na hora de ajustar as curvas, eu deixo na velocidade normal. Pontos criados. Agora é legal selecionar tudo e mudar a cor do contorno para visualizar melhor. Para ajustar as partes que precisam de curvas, vamos usar a ferramenta de edição de nós de uma forma bem parecida com a que fizemos no vídeo sobre o logo do Janelas 7. Eu vou deixar o link na descrição. Em algumas dessas curvas, vamos precisar ajustar pelas alças dos nós. Se você está fazendo isso pela primeira vez, pode parecer um pouco estranho e parece que a alça está possuída, mas com prática você pega o jeito. Como já deu para perceber como a coisa funciona, eu vou acelerar de novo o vídeo. Quase terminado. Eu vou deslocar a imagem um pouco para o lado e deixar o vetor que a gente fez em evidência. Para terminar de fato, basta preencher, eu usei uma cor um pouco escura, e realizar o acabamento da casa e do pássaro. Eu fiz o meu acabamento e eu acho que daqui você já consegue fazer o seu, beleza? Diz aí para a gente se você gostou do vídeo, aproveita, já curte e compartilha, marca um amigo e mostra para ele as coisas legais que o Inkscape é capaz de fazer. Dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Até mais, gente!